Poema do dia No princípio era a ilha. Embora se diga, o Espírito de Deus abraçava as águas. Nesse tempo, estendia-me na terra para olhar as estrelas e não pensava que esses corpos de fogo pudessem ser perigosos. Nesse tempo, marcava a latitude das estrelas ordenando berlindes sobre a erva. Não sabia que todo o poema é um tumulto que pode abalar a ordem do universo. Agora acredito. Eu era quase um anjo e escrevia relatórios precisos acerca do silêncio. Nesse tempo, ainda era possível encontrar Deus pelos baldios. Isto foi antes de aprender a álgebra. Esse poema, para mim, retratou muito a terra natal das pessoas, a nossa âncora. Ele também refletia as brincadeiras da infância, as estrelas que eram berlindes. Ao fim e ao cabo, eram as recordações, as memórias que ele tinha da sua terra natal e que estavam ainda marcadas no seu ser e para sempre. Um poeta madeirense traz ao poema a evocação de outro poeta madeirense. Mas o início do poema, num certo registro bíblico, num certo tom bíblico, é apenas o pretexto para falar da infância, na ilha, e da visão de um mundo intocado e de um tempo em que se lia o universo sem cuidados nem preocupações. A infância de Herberto Hélder, de José Tolentino Mendonça, dito por São Medeiros e comentários de Gisela Melo e Urbano Petancur. Poema do dia é uma rubrica da Associação Cultural Despe de Queçuas, em coprodução com a Antena 1 Açores, com o apoio da Direção Regional da Cultura do Governo dos Açores.